E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tava com saudade de fazer vídeos de maquiagem, isso vai ser ainda mais legal. Vou na loja da China, sabe essas lojas chinesas que vendem maquiagem? Então, eu consigo fazer de maquiagem bem legal. Comprei algumas coisas e graças a Deus até agora eu gostei de tudo. Não teve nada que me desse alergia, que não fosse de boa qualidade. Quem que não gosta de um produtinho bom e barato, né? Todo mundo gosta, gente. Se cumprir o efeito, tá valendo. Então aqui não tem preconceito nenhum. A gente compra produto caro, mas também compra produto baratinho e eu amo! Estamos indo lá na loja, vou levar vocês comigo, vamos escolher juntos. Tem cinquentinha pra gastar lá e depois eu mostro pra vocês o resultado e os produtos, tá bom? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like se você gosta de vídeos assim. E vamos embora pro vídeo! E vamos lá no canal, deixa o seu like se inscreve aí no canal, deixa o seu like se inscreve aí no canal. E vamos lá no canal, deixa o seu like se inscreve aí no canal. E vamos lá no canal, deixa o seu like se inscreve aí no canal. E vamos lá no canal, deixa o seu like se inscreve aí no canal. Agora é hora da verdade. Vamos lá, pessoal, vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu comprei nas lojas, né? Na loja da China, né? Eu fiz só em uma loja. E, pessoal, eu vou tentar fazer maquiagem só com os produtinhos dessa loja, tá bom? Eu já fiz a sobrancelha porque eu não comprei nenhum produto pra sobrancelha Porque eu já tinha bastante Então façam aí na casa de vocês a sobrancelha como vocês costumam fazer, tá bom? Eu uso sombra, aí uso uma escovinha dessa aqui, dou uma penteada no final Que aí dá um ar bem naturalzinho e eu gosto E vamos lá, vamos começar Comprei produtinhas bem legais e vou mostrar tudo nesse vídeo Já se inscreve se você é esquecido, ainda não deu like Dá like, se inscreve que super me ajuda Então vamos fazer essa make bem elaboradinha com produtinhos baratinhos como a gente ama Bom pessoal, pra começar eu comprei esse primer Eu vou deixar o valor dos produtos sempre aqui do ladinho, tá bom? Esse primer da Uni Makeup, ele é no tom lilás, é um primer colorido E diz que camufla tons amarronzados Então pra quem tem manchinha de espinha, algumas manchinhas é excelente Então vamos lá Vamos ver se esse primer é bom Se funciona realmente pra camuflar Eu vou fazendo a maquiagem com vocês E aí no final do vídeo eu falo de todos os produtinhos, o que eu achei, tá bom? Primer aplicado Eu vou mostrar pra vocês a base que eu comprei Foi essa aqui Queen Base líquido efeito mate Cobertura velodada e ótima fixação Toque seco Chegando metido Pessoal, como eu comprei ela E eu já percebi que é um pouco mais escura que a minha pele Então eu vou misturar um pouquinho com essa da Ruby Rose, tá bom? Essa mate Que ela fica um pouco clara pro meu rosto Vou misturar as duas Eu vou pegar a da Queen Ó, vocês vão ver que ela é um pouco mais escura Aqui o meu tom de... Vou já meio que fazendo os lugares do contorno com ela E eu pego a da Ruby Rose Que é um pouquinho mais clara E coloco já onde eu quero dar uma clareadinha Pronto, agora é só Pincel Tô usando esse pincel aqui da Ruby Rose É o F88 Modelo Kabuki Vamos lá, vamos espalhar essa base Pessoal, base aplicada Base aplicadinha Ficou mais clarinha aqui do jeito que eu gosto Já ficou tipo um efeito corretivo E depois eu falo o que eu achei dessa base, tá bom? Fiquem aí que... Acho que vocês vão gostar de saber Eu comprei, pessoal, essa paletinha aqui da Jasmine Vou colocar o preço aqui Ela tem essas três cores Inclusive a embalagem eu achei bem bonita Ela tem todo um corte, ó Como eu não comprei blush Eu vou usar esse tom da sombra aqui Pra fazer o blush Eu vou pegar um pincel mais fofinho Acho que deu certo Prontinho, acho que deu certo Então vamos fazer o nosso olho, pessoal Vamos lá Vou usar essa mesma paletinha aqui Tá? E eu vou começar com esse tom rosa aqui Desse lado, ó Como eu coloquei um pouquinho mais de cor Eu vou reforçar aqui desse lado Vamos sem medo de usar as cores, pessoal Vamos lá Pronto Agora vamos pegar um pouco do nosso laranjinha Esse tom aqui Pronto Depois de ter feito isso A gente vai usar também O tom de azul da paleta Na parte de baixo Abaixo dos cílios Vamos lá Bem rente aos cílios Pronto Dessa forma a gente usou a paletinha Da Jasmine Incredible Vamos fazer o delineado Pra delineado Eu tenho essas duas opções A canetinha da Luizance Ou o gel Da Luizance também Eu vou optar pela canetinha Tá bom? Vou fazer o ponto de luz Vou usar um pincelzinho assim, ó Pra fazer o ponto de luz Com o nosso iluminador E eu comprei esse iluminador aqui Que é da Seven Cool Highlight Power Bronze É bem bonito É bem bonito E aí eu vou fazer o pontinho da lágrima O cantinho da lágrima com ele Lembrando que no final do vídeo Eu vou falar o que eu achei De cada produto que eu usei nessa maquiagem, tá? Então fiquem aí até o final Vou passar também um pouco de iluminador na bochecha E só eu comprei esses cílios postiços aqui É da Sabrina Sato O 0,26 Só 4 reais E a cola do Vamos lá Vamos colocar esses cílios, então Cílios aplicados depois de uma hora E o batom que eu comprei foi Esse aqui Da Playboy Lip Gloss Stick O sal do meu é batom líquido E batom inálogo Vou passar junto com vocês Batom líquido Toda vez que eu vou colocar os cílios no meu nariz Fica assim Que lagrima Eu vou aplicar ele só pra vocês verem como fica Mas eu não vou usar ele Porque os olhos já estão em bastante formação Então se eu colocar mais um batom vermelho desse Esse batom vermelho é pros dias que o olho tá bem sem nada Bem simples Então eu vou passar só pra vocês verem a cor Porque ele é o número 3 Que está da Playboy Fica assim Bem cheguei Eu não costumo usar batom assim Comprei só pra ter uma opção diferente Mas eu não costumo usar batom dessa cor Mas eu acho bonito Resolvi não mudar mais o batom Resolvi não mudar mais o batom Já estou com esse batom Até tirar vai dar trabalho E ficou legal E ficou legal né gente Bem natural Bem natural Bem suave Bem neutra E eu quis trazer uma opção bem diferente Estou falando um pouco baixo Gente rápido Porque o Abel tá dormindo Então quem é mãe me entende A gente tem que falar bem rápido Mas vamos lá Vamos considerações dos produtos Gente Essa paletinha de sombra Essa paletinha de sombra que eu fiz O blush E os olhos Eu super amei Pigmentada Não esfarela Achei maravilhosa Ficou bem diferente O tom laranja com rosa E o azulzinho bem vivo Super recomendo A paleta Incredible Da Jasmine O trio de sombras Apropado Tá bom Sobre o primer Da Uni Makeup Gente É um primer bem básico Bem mais ou menos Não achei nada demais Achei sim Que ele deu uma suavizada na pele Deu uma hidratadinha Ficou mais macia Mas questão de minimizar Poros é bem fraco Tá bom Então essa foi a minha consideração Do primer E com relação a camuflagem Das manchinhas Mas eu achei que cumpriu Assim bem mais ou menos Nada também muito surpreendente Não Tá bom Sobre os cílios E a cola Gente Eu tenho muita dificuldade Pra colocar cílios Eu ainda não Eu ainda não peguei a prática Não Até porque eu coloco bem De vez em quando Né Mas os cílios Eu achei super bonito Aqui tá meio estranho Porque a cola pegou Depois eu vou tentar tirar A cola Lavar Não sei se funciona Mas a cola Eu achei bem tranquila Achei boa Boa fixação Essa cola dura Eu gostei Achei um preço legal Cílio tá barato 4 reais Então compraria sim Achei bem bonito Achei ele bem natural E eu gosto Quando começa pouquinho E vai aumentando O tamanho Começa baixinho E vai aumentando Então cílios Cílios aprovados Com relação Ao iluminador Gente Opinão bem sincera A primeira camada Do iluminador Ela é bem forte Mas Ela é bem brilhosa Bem dá um glow Bem legal Mas conforme vai entrando Na segunda camada Vai perdendo Vai ficando só um pó Velho Não gostei Nem um pouco Gente Assim Ilumina Assim Ele é bonito Mas poderia ser Bem melhor Pra 17 reais Eu acho que deveria ser Bem melhor Então é um pó É um iluminador Se você quer ter um iluminador Tem opções baratas Também E bem melhores Tá bom Como o da Louis Anson O da marca Louis Anson Eu já mostrei em outros vídeos Ele é bem melhor E custa bem baratinho também Com relação a base Gente A base Queen Achei uma base Que não agradou não Gente Senti que ela esfarelou Na pele Eu ia passando o pincel E ia esfarelando a base Não gostei Nem um pouco Não sei se tem a ver Foi pelo fato De eu ter misturado Com o da Ruby Rose Não sei Eu vou experimentar ela sozinha Pra falar pra vocês Mas É Vou tentar comprar um tom Certo Né Esse aqui é o tom 013 É a cor 013 Eu acho que a cor 02 Fica boa em mim Essa daqui ficou escura Então Talvez usando só ela Funcione Mas eu achei que esfarelou E eu já usei o da Ruby Rose Várias vezes Vocês sabem Ele não esfarela Então Achei estranho Que a base esfarelou E eu atribuí A essa base Da Queen Então não compraria de novo E com relação ao batom Gente Eu achei Ele fica bem sequinho Mesmo Não transfere Nada Muito sequinho E Ele super desliza É muito boa a aplicação O aplicador Da bala É assim Normal E o aplicador Do batom Líquido É assim Eu gosto muito Quando o aplicador É assim Porque facilita A aplicação nas bordas E eu achei Muito bom E eu já usei Com eles Eu já usei Ele pra sair E isso dura Muito 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 legal Amei A canetinha É uma canetinha Bem boa Bem pretinha A canetinha da Louis Ancy É uma canetinha Bem pretinha Mas a minha Já tá acabando Vou ter que comprar Uma logo logo Eu gosto muito Dos produtos Da Louis Ancy Então é isso pessoal Esse foi o vídeo De hoje Eu espero que você Tenha gostado Das dicas Da maquiagem Uma maquiagem Diferentona Pra você usar Em uma ocasião Especial Eu sou super fã De uma maquiagem Leve Discreta Só pra realçar Os traços naturais Mas Quando se trata De um evento Especial Eu não tenho nada Contra usar Uma maquiagem Mais elaborada E mais trabalhada Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se inscreve Dá like Tá bom Pra super me ajudar Quando você dá like No vídeo O YouTube Divulga pra mais pessoas E me ajuda Comecem a revalorizar O trabalho Suado Que não é nada fácil Não Vou mostrar a bagunça Que ficou aqui pra vocês Cheio de produtos A minha Invenção Aqui pra colocar Câmera Produto espalhado Por todo canto Olha as minhas Nessas Então eu trabalho Que a gente faz Com todo carinho Pra vocês Tá bom pessoal Maquiagem baratinha Aprovada Super cumpriu A função Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau